Cara, hoje eu vou passar pra você aqui que joga Fortnite no controle ou no console, os melhores botões ou binds pra você tá tendo uma edição muito mais rápida aqui dentro do jogo. E fala galera, beleza mano? Sejam todos aí muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal que quem fala que você é o Blunker e rapaziada, o vídeo de hoje vai ajudar muito, velho, você que joga Fortnite no console e também se você utiliza o controle no PC. Porque hoje, mano, eu vou ensinar como você pode tá editando muito mais rápido com essas binds que eu vou passar pra vocês aqui no vídeo de hoje, cara. Porque basicamente não tem nenhum vídeo no YouTube que fala sobre as melhores binds pra você tá editando, reeditando e confirmando aqui no controle. E hoje eu dei uma pesquisada, vi vídeos na gringa, vi bastante vídeo, pesquisei e hoje eu trago pra vocês, cara, as melhores binds pra você tá editando aqui dentro do Fortnite. Querendo ou não, cara, você vai ter muita vantagem, vai tá editando muito mais rápido dentro do jogo e isso, cara, vai te ajudar a ser um player melhor que dentro do Fortnite querendo ou não, tá? E o vídeo de hoje eu passo tudo aqui pra vocês e quais são esses botões que você deve começar a utilizar a partir de hoje, tá? Mas antes, cara, que lhe pediu se você não tá inscrito, velho, se inscreve no canal, muito importante, deixa o likezão que ajuda pra caramba, ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade. E também, cara, não esquece de vir aqui no Fortnite, loja de itens, apoia o criador e utilizar a minha tag de criador de conteúdo aqui, cara, que é um blunker. Dessa forma aí, parceiro, você me ajuda demais mesmo, fechou, rapaziada? Então é isso, mano, sem mais delongas, bora pro vídeo. Então bora lá, rapaziada. Primeiramente, óbvio, você vai ter que tá entrando nas configurações de controle, na data de configuração de binds de controle aqui no seu console ou no seu PC. Se você não sabe como faz isso, é só você entrar nas configurações do jogo e rolar até a penúltima página, onde vai ter um controlezinho, cara, lá na parte de cima e vai ter várias opções de como você pode tá alterando, cara, as suas binds, seus botões aqui no seu periférico, beleza? Chegando que isso aí, o que você vai fazer é o seguinte, a nossa primeira dica é, cara, utilize o botão L3 pra editar. Sim, eu sei que é um botão meio genérico, mas, querendo ou não, cara, ajuda muito se você não tem controle personalizado, que no caso é o controle com pedos. Isso também se você não joga, claro, cara, é um ótimo botão, cara, vai por mim, eu mesmo utilizo o L3 pra editar, ele nunca me decepcionou. Por que eu tô falando isso? Porque ele é basicamente um botão, cara, extra. Na verdade, ele é o botão do analógico, cara. O analógico, ele só meio que servia pra tá movimentando e eles resolveram implementar um botão, ó, dá pra colocar ou encaixar um botão debaixo do analógico e é o L3. E como muitos vocês sabem, cara, o analógico você sempre tá usando ele, você sempre tá com os dedos no analógico. E diferente do bolinha, que é a seta, ou a bind padrão pra editar, você vai ter que tirar seu dedo, tirar o dedo da desvantagem. Então você vai colocar ali basicamente no L3, cara, que meio que você vai estar sempre com o dedo do analógico, toda vez que você precisar editar, vai ser muito mais rápido e você não vai estar tendo muito delay na hora de editar, tá ligado? E também aproveita e utiliza a fake bind, cara, que eu já ensinei aqui no vídeo como utilizar fake bind. E se você não sabe utilizar, cara, aperta no izinho aqui em cima que tem um vídeo que eu ensino como você faz isso pra tá tirando delay da edição, tá? Bom, agora, basicamente, essa nossa primeira bind serve tanto pra quem joga no Xbox, quanto também pra quem serve no Playstation. Mas agora, cara, essa próxima bind é exclusiva pra quem joga no PS5 e no PS4, que é você utilizar o botão TUT. Se você não sabe, cara, basicamente, nos controles do Playstation 4 tem meio que um botão preto, no botão do Playstation 5, cara, é um botão branco, tá? Mas no PS4 é essa área preta que tem no controle. E basicamente, você vai colocar ela, cara, pra até ir editando. Lembrando, não precisa você jogar Cloud, também não precisa você jogar no Scoop, tá ligado? É basicamente a pegada padrão que você vai estar utilizando pra editar. Você basicamente vai colocar ali ela com a função de editar e o mapa vai sumir e você vai colocar o mapa no L3 ou no seu último botão de edit. No meu caso, é o L3. Então você vai meio que inverter, cara, essas binds. O mapa você vai jogar pra bind sua antiga e a sua bind antiga de edit você vai jogar pro local novo do mapa, que é o TUT Pad, beleza? Lembrando, isso é válido somente pra quem tem controle de Playstation. Você vai fazer o teste, cara. Faz o teste com o L3 e faz o teste com o TUT Pad pra ver, cara, se você vai sentir com a diferença, se você vai sentir que tá editando melhor, tá? E, bom, a nossa terceira bind, na verdade, é uma dica que eu vou te dar pra vocês, é você estar tirando a função de reparar, cara, do R3. Exatamente, o R3, cara, que é basicamente o analógico do lado direito, ele tem uma função de reparar, que é uma função meio inútil que quase ninguém usa. Você vai estar removendo, cara, essa função dessa bind, porque essa função serve só pra ficar aumentando o input lag, delay, essas paradas e, cara, prejudica muito. Então vai lá e remove a opção de reparar do R3. Feito isso, cara, eu tenho mais uma dica pra dar pra vocês aqui, que é basicamente você substituir mais uma vez as binds. Você vai estar utilizando o R3 pra pular, tá? E também você vai estar substituindo a função do X, que ele ia pular, você vai jogar no R3 e a função do R3 que você vai jogar no X. Por que eu tô falando isso? Porque basicamente pular, cara, é uma coisa que dá muita desvantagem pra quem não joga clavo. Você tem que tirar o seu dedo do analógico ali da câmera e você tem que apertar no X. Isso meio que vai te dar um tempo ali imóvel durante alguns segundos, imóvel da sua câmera. O que você vai fazer, como eu falei, é colocar o R3 pra pular e o X você vai colocar com a função do R3, que no caso, sei lá, tá? A função de agachar, outra função, se você colocar no X, cara. Feito isso, você confirma, cara. Então, agora eu vou passar pra vocês algumas configurações também, algumas binds que a gente vai fazer aqui na aba de edição. Algumas binds que você pode estar utilizando pra estar redefinindo e adicionando construção aqui no jogo, tá? Você vai rolar basicamente e apertar o botão L1, L1 mais uma vez e você, cara, vai estar chegando nessa aba aqui de edição do controle. E o que você vai fazer é basicamente o seguinte, mano. Você vai colocar pra você confirmar a construção no R1 e pra você reeditar no L1, exatamente. Tem muita gente, cara, que usa o L3, R3 pra reeditar. Eu não recomendo, cara. Eu recomendo você colocar, como eu mostrei pra vocês e você tá vendo no vídeo, coloca o R1 pra confirmar a edição e o L1 pra reeditar. Porque esses botões, cara, ele tem um tempo de resposta muito mais rápido que os outros botões do controle. São meio que esses gatilhos aí de cima. E eles querem ou não, cara, vai te dar muita vantagem aqui dentro do Fortnite. Então, mais uma vez, coloca o R1 pra confirmar e o L1 pra editar. Essas são as melhores binds, cara, que você encontra atualmente no Fortnite no SCUF pra você tá conseguindo editar e reeditar muito mais rápido aqui no jogo. Então, rapaziada, esse foi o vídeo, mano. Espero que vocês tenham gostado. Espero que você tenha aderido todas as informações aqui, tá? Porque, querendo ou não, cara, é um vídeo informativo e um vídeo de dica que vai ajudar muito se você joga o Fortnite no console. Eu vou ficando por aqui, mas antes de escrever isso, se você não tá inscrito, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho. E também é um parceiro de vídeo do meu código na loja do Fortnite, velho. Que é um blog, que era perto de aceitar, você me ajuda demais, me fechou, rapaziada? Então é isso, mano. Até a próxima e fui!